Deixar comigo eu tenho um plano Eu vou me esforçar e a gente casa esse ano E eu vou cantar até perder a minha voz E tá tranquilo se for por nós Mas é que o jogo vira E novos tempos virão E o sonho realiza E eu vou tocar em Amsterdã Cê acha que eu vou te deixar? Prepara o pulmão e os casaquinhos de lá Queria sinceridade, então toma Ouvi dizer que quem tem boca vai arrumar Mas a sua boca é a pura obra de arte É a passagem dessa cidade pra Marte Deixem eu colocar o seu sorriso na moldura Joia rara nessa vida dura Se a alma tá cansada, o seu abraço cura Ela é um livro tipo best-seller Pronta pra ser lida num domingo à tarde E a chuva na janela faz um som covarde Assim é impossível não ficar até mais tarde Ela é um livro tipo best-seller Meio Drummond, Claríssima, Chato de Assis Ela é arte da guerra e cidade de papel Eu era um conto de falhas Mas com ela eu tô no céu Deixa comigo eu tenho um plano Eu vou me esforçar e a gente casa esse ano E eu vou cantar até perder a minha voz E tá tranquilo se for por nós Mas vai que o jogo virá E novos tempos virão E o sonho realize Eu vou tocar em Amsterdã Cê acha que eu vou te deixar? Prepara o pulmão e os casaquinhos de lá Queria sinceridade, então toma Ouvi dizer que quem tem boca vai arrumar Mas a sua boca é a pura obra de arte É a passagem dessa cidade pra Marte Deixa eu colocar o seu sorriso na moldura Joia rara nessa vida dura Se a alma tá cansada, o seu abraço cura Ela é um livro tipo best-seller Pronta pra ser lida num domingo à tarde E a chuva na janela faz um som covarde Assim é impossível não ficar até mais tarde Ela é um livro tipo best-seller Meio Drummond, Clarice, Machado de Assis Ela é arte da guerra e cidade de papel Eu era um conto de falhas Mas com ela eu tô no céu Eu tô no céu Um dia frio